A CIDADE NO BRASIL Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor A gente canta, a gente dança, e a gente não se cansa De ser criança, da gente brincar, na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa De ser criança, a gente brincar, a nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim Eu penso em você, penso amanhecer e quando eu me deito Eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor Valeu! Eu disse valeu Ah, já é pra parar de gravar Te ponho em 3, 2, 1, tchau!